Hoje o Brasil deu um grande passo na consolidação de um complexo industrial da saúde através da criação da Companhia Baiana de Insulina, que foi aprovada hoje pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Essa empresa de capital misto irá ser responsável pela produção da insulina no hemisfério sul do planeta. É a primeira fábrica de insulina abaixo do Equador, representará a independência da humanidade de um pequeno grupo de empresas que controlam a produção de insulina no mundo. E a partir dessa data histórica de hoje, quinta-feira 27 de agosto de 2020, o Brasil e a humanidade entram numa nova etapa em que um país do hemisfério sul vai começar a produzir o mais importante produto imunobiológico de todo o mundo, que é a insulina. 12 milhões de brasileiros dependem de assistência ao diabetes. Trata-se, portanto, de um interesse de segurança nacional. A produção de insulina é uma questão de interesse nacional, porque nós não podemos depender de outros países. Na geopolítica mundial, quem controlar a produção de produtos farmacêuticos e imunobiológicos terá um grande poder. E é fundamental que o Brasil dê o próximo passo na tecnologia farmacêutica, passando a produzir aqui, com tecnologia transferida de fora, produtos com base biológica, como é o caso da insulina. Está de parabéns o governador Rui Costa, os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, que aprovaram de forma unânime esse importante projeto para a humanidade.